Fala meus tesudos e minhas tesudas, eu sou a Camila Roçado e bem-vindo a mais um Piranou. Galera, então no vídeo de hoje, já que vocês pediram muito vlog, vou vlogar como é que vai ser a final lá do programa do reality, a minha ida para São Paulo, começando o vlog do Carro do Boa, oi Boa, dá oi Boa. Oi, tudo bom? Estamos indo para o aeroporto e é isso aí galera, já se inscreveu no canal se você é novo ou nova, deixe seu joinha para mim e continue assistindo o vlog. Chegamos no estacionamento, pôzão empurrando a malha, amor, tem rodinha. E vamos que vamos, essa bala está chegando. Já fiz o check-in, já despastei minha mala, fizemos um lanche aqui, porque está na hora do almoço, aí eu saí de casa sem comer nada e agora eu vou lá para o portão de empate. Estou despedindo o boçal. Você vai? Tchau, peixinho. Que boi que é gelada, cheio de gelo. Vou lá. Você vai? Tá, tá aqui. Gente, que adrenalina, quase que eu perdi o voo. Isso nunca aconteceu comigo. Consegui enxergar tempo na fila, ó. A gente vai pegar um ônibus para poder levar até o avião. Caraca, quase que eu perdi o voo, meu Deus do céu. A fila estava muito cheia para poder passar lá no negócio de detector de metais. Aí a gente fica até dentro do ônibus que vai levar a gente até o avião. Ficar em pé. Não tem lugar. Então eu vou lá para trás. Licença. Tem um lugarzinho aqui. Fica aqui. O ônibus para. E agora, gente? Eu vou para onde? Eu não sei. Ah, eu vou para cá. Pode entrar por aqui? Volta lá dentro. Aqui. Vou aqui na frente. Tá bom, obrigada. Ah, a gente está no lugar errado. Volta aí. Olha lá, gente. O avião vai sair lá, ó. Ele está tirando foto. Vem aqui. Meu amigo, licença. Pode mandar um tchauzinho aqui para o pessoal do meu canal? Dois. Manda um beijo para as tesudas. Para as tesudas. Isso aí. É porque eu chamo a galera assim. Mas não dá. Não dá para mandar beijos para as tesudas. A galera está te assistindo. Beijo para as meninas. Tesudas. Eu chamo elas de tesudas. Mas elas podem ser muitas coisas. Ele é tesudo. Chamos de tesuda. Não posso. Eu estou te falando. Eu vou tomar um puxão de orelha. Ah, a mulher ciumenta. A gente está dando avião. Na janela. José Guimarães. Por favor, identificasse através da chamada de comentários. E é isso aí, gente. É uma ali palhaçada. Não quis falar que te ajuda. Porque a mulher dele ciumenta é eu. E que bobeira. Nada a ver. Essa parte para mim é a pior arte de andar de avião. Como eu passo pelos ventas. Que o avião fica tremendo. Nossa. Já comi antes de entrar no voo. Então estou sem fama. Estão oferecendo biscoito doce salgado. E algo para beber. Vamos tirar o cinto. Pegar minha bagagem. E ir para o hotel. Aqui está chovendo muito, galera. Está chovendo e já falou que está frio. Estou andando aqui um pouco perdida dentro do aeroporto de Congonhas. E a instituição de bagagem para cá. Para poder procurar minha mala. Ai, achei. Cheguei. Aqui saem as malas, galera. Uma esteira. Já encontrei a Michelle aqui no aeroporto. Oi, gente. É vlog? É vlog. Estou vlogando. A galera está me perturbando para vlogar. Eu estou vlogando. Gente, até calma. A reme me apareceu no meu vlog, irmã. Ai, mentira. Eu vi. Eu apareceu. A gente está muito nojento. O amiguinho levando as nossas malas. Insuportável. Um nojo. Bem famosa. Pegávamos aqui o elevador agora. E vamos pegar a nossa BMW para a gente ir para o hotel. Gente. Acabo de entrar aqui no nosso exame. Curtiu. Tem até o negócio do tablet aqui. Gente, diva depressão. Mandou mensagem. Falei, amiga, vou carregar você para lá. Que eu não vou... Ela estava no evento da rupigose. Estou passando mal. Você não encontrou eles? Encontrei eles lá. Ele falou assim, estou te assistindo. E quando eu falei, não, fala isso. Analisa meu look. Analisa meu feed, meu Instagram. Mano, mas eu estou indo lá para a casa da diva depressão. Gente, eu amo o canal deles. Eu assisto. Olha, eu sou do... Gente, sério. Eu me enrolo. A gente só adora me assistindo os vídeos deles. Eu não perco. Não perco nada na vida. Caraca, eu não estou acreditando. Quero morar em São Paulo. Ai, quero morar aqui, cara. Vamos chegar no hotel. Tcharam. São Paulo está chovendo. Friozinho, delicioso. Maravilhoso. Lá no Rio, um calor. Ribeirão, então. Tchau, moço. Muito obrigada. Bom trabalho. Somos mais meninas educadas, né? Mamã ensinou. Olha a entrada. Quem está? Ah, mentira. Olha quem está aqui. Ai, eu não suporto ele. Tudo bem? Como você está? Ai, que susto. Ela que te viu de lá. Olha aqui, acabou de chegar também. Fazer o meu check-in. Vamos chegar no nosso quarto. Calma, volta. Porque a gente acaba apertando o play. Chegamos no nosso quarto. Ai, tá aí, guys. Olha só. Tcharam. Fiquem à vontade. Vamos entrar. No quarto das tesudas. Olha. Olha esse quarto. Maravilhoso. Gostoso. Maravilhoso. Cherry, ó. A televisão é do lado de lá, no caso. Nossa. Desde mais um escritório. Legal. É, ó. Pra fazer a tesuda executiva. Tcharam! Agora a Michelle vai entrar. Gente, acabou de chegar. Acabamos de chegar. Já vamos pra rua. Tô arrastando a Michelle. Eu tô no jogo. Ai, desculpa, amiga. Relaxa. Ai, eu vou levar a Michelle. Mano. Num lugar. Tô bem acreditando. Ai, eu vou fingir costume. Vou fingir que tô, assim, bem natural. Somos best. Tamo até o pedido. Oi, tudo bom? Quanto tempo. Nossa, querido. Sabe? Nossa, tranquilo. Ai, já chegou e já tá saindo, gente. Acabamos de chegar. Ai, meu Deus do céu. Estou entrando nada mais, nada menos que no prédio da Divas. Olá, divas e divas. Ai, eu quero que ele gongue todo mundo. Ai, olha os looks e fala mal de todo mundo. Adoro. Ai, eu quero que ele me gongue já, gente. Chegamos aqui no prédio das de Garota. Maravilhoso. Amém. Bem, garota. Nossa, várias fotos de look aqui nesse prédio, hein? Muita foto, real. Ó, gente, olha só. Já tava, eu tava indo embora. Hoje ficamos quase o dia inteiro aqui na casa da Divas. Ó, outra ali, ó. Maravilhoso. Olha pra cá. Olha os pizza, menina. Como é o pizza? Gravamos vídeo pro meu canal. Fala mal dos outros. O que mais a gente fez? E é, já cada vídeo agora. Entendeu? Então é isso, gente. Desculpa por não ter filmado muito, porque a gente tava vivendo e gravando e trabalhando. Exatamente. Porque quando a gente tá feliz, a gente não pensa em gravar. Isso é isso. Olha! Gente, já cheguei aqui no apartamento. Gente, tô devidamente encasacada. Agasalhada, quer dizer. Devidamente gasalhada. Pra poder dormir. Já tomei banho. Vocês percebem aqui que o banheiro... Após o banho de Michele, né? Porque eu não deixei o banheiro assim, não. A Michele deixou o banheiro assim. Pô, mas que tu toma o banho fervendo? Muito quente? Não. Ah, pô. É porque eu acho que eu fiquei bastante tempo. É, mas tem, rapaz. Ficou bem... Embaçado. Embaçou. E é isso aí, gente. Ai, o dia hoje foi muito maravilhoso. Vocês viram quem eu conheci, que eu tive a oportunidade de conhecer? Foi incrível. Diva Depressão. Foi incrível, amiga? Foi incrível. Foi foca. Maravilhoso, cara. Eles são incríveis, gente. Eles são incríveis. Eles são exatamente o que eles são no canal deles, gente. É aquilo ali. Entendeu? Sem mistério, terror nenhum. Eles são aquilo ali. Eu já era apaixonada por eles. Eu fiquei mais apaixonada. E a Michele tá ali, ó. No computador dela, estudando também. Porque amanhã o dia vai ser pauleira. Gravação o dia inteiro. Vou tentar gravar o máximo. Acho que amanhã eu não vou conseguir fazer muito vlog. Mas a hora que puder, eu vou pegar o celular pra filmar pra vocês. Tudinho pra tentar registrar todos os momentos. Tá? Não gravei muito lá na casa dos meninos. Porque a gente acabou gravando um vídeo pro meu canal. Gravou um vídeo pro canal deles. E a gente acabou... Tava se conhecendo. Conversou tanto que eu esqueci de pegar o celular. Mas pelo menos registrei que eu estive na casa deles. Então é isso, irmãs. Dormir. Que amanhã é dia, hein? Beijo. Bom dia. Bom dia, amiga. Gente, ela vai na rua de shortinha abusada. Não tá com frio? Não. E eu tô aqui, tô toda agasalhada. Periquete não sente frio. Que horror, gente. É, ela é. Nós estamos indo tomar café da manhã. Porque daqui a pouco o pessoal vai vir pro nosso quarto pra fazer... Arrumar a gente, fazer cabelo, fazer maquiagem. Vai começar o dia. Se você achar que a gente tem que exigir, vai produzir a gente. É mesmo. Então continua assistindo o vlog. E agora, linda? Após morrer a vida. Agora ela tá com frio, gente. Olha, gente, olha. Olha a São Paulo, olha como é que tá chovendo. Ou seja, não só periquete. Nós vamos tomar café. Já tô com a boca cheia. Bem fit o meu prato, olha. Nossa, o coração tá muito bom. Tá quentinho. Amiga, estou muito nervosa, cara. Já fui no banheiro, dá uma barrigada. Tô bem nervosa. Mas daqui a pouco. Sei lá, às vezes eu acho que eu viajei demais. Às vezes eu acho que, tipo, eu fui a mais criativa. Ai, que loucura, ó. Seja o que Deus quiser. Tá na mão dele. Olha bem esse rosto. Daqui a pouco eu vou voltar toda produzida. Tcharam! Bé, bonequinha. Toda maquiada. Olha aqui, amiga. Pra você ver, ó. Quem fez a minha make. Parece até minha mãe, né, gente? Sim, olha aí. Maravilhosa! Ai, como eu queria ter uma filha. Não é assim. Olha como ela me deixou. Vem, adota, então. Porque aí eu venho mais vezes pra São Paulo. Olha isso, amigas. Bem garotinha. Eu solto todo mundo aqui no quarto se maquiando, se produzindo. E aí a gente vai almoçar pra depois ir pra um outro lugar. Pra fazer a gravação do... O que vocês estão falando de mim? Trava! Ah, eu sou travesti. Tô passada, gente. Que o Lucas tá de travesti. Ai, eu vou morrer. Esse viado. E estamos pra almoçar. Todo mundo assim, tipo assim, basiquinha, né? Bem basiquinha. A outra. A prontosa. Ai, mas eu só vejo que eu tô passada. A né, cada outra é menor do que a minha. Botou pra trás. Retinha. Todo mundo olhando aqui, ó. Vai segurança. Daí nada, ó. Vai, irmã. Vai, desfila. Vai até ali. Vai até ali. Vai até ali, irmã. Vai até ali. Vai, abusada. Agora a gente vai comer. Ai, que vergonha. A gente faz sequinha, né? Ué, quis descer assim? É o luquinho pra almoçar. O look de hoje, meninas. É o look do almoço, tá? Todo mundo olhando o Lucas. Tô passada. O Lucas tá apagando o nosso brilho. Eu tô passando nada vergonha. Todos os homens aqui, tá olhando. Ele tá rebolando. Ai, que bicha prontosa. Não tô acreditando. A Camila vem cá, já teve uma mulher diferente ali. Eu acho que esses homens gostam, esses velhos gostam. Eu já vi um olharzinho. Eu falei, misericórdia, já tá parando. Os coroas gostam, gente. Já falei, irmã. Já fala que eu tô 50 mil aqui no hotel. Já fazem 50 mil aqui no hotel. Já faça aqui sim. Se eu perder, gente, é o curso. Gente, a bicha tá tão abusada. Ela nem comeu o bufê, ela quer. Eu quero o prato, não quero pegar no bufê. Para de palhaçar. Eu também comeu o bufê. Respeita o meu muco aqui. Nossa, que cara. Dá um sorriso, sorriso go guide. Vamos comer agora. Todas bem colocadas, maquiadas. Vamos comer pra daqui a pouco gravar. Pra eu falar, campeão, caralho. Acabamos de chegar aqui no espaço onde vai ser a gravação. É muito bonitinho, né? Uma graça. Super tendência. Super retrosão. Olha isso aqui, gente. Olha essa cortina. Olha essa parede. Olha esse espelho. Olha essa estátua. Olha isso aqui, esse manequim. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Já vai começar as regalações. Backdrop ali. Aqui do meus tratos. O palco ali. Que eu vou ter que me apresentar. E ali vai ser o telão onde vai passar a nossa apresentação. Gente, juro que eu tô tentando gravar tudo. Vlogar tudo. Mas tem coisas. Tipo, por exemplo. A gente vindo pra cá. Eu não consegui gravar. Porque eu esqueci. Gente, eu dava. Ah, mas não tinha nada demais. A gente tava vendo. Eu vou vindo pra cá. Nós almoçamos. Nos arrumamos no hotel. E viemos pra cá. Ai, super curti esse lugar aqui, gente. É tipo uma casa de festa. Olha só. A entrada. Que coisa chique. Tudo bom. Gravou. Boa noite, meninas. Me chamo Camila Roçado. E hoje eu estou aqui no YouTube de poder surpreender vocês. E pra poder surpreender nada como o quê? Como o novo, né, amigas? Então é com muito prazer que eu apresento uma criação minha. Então eu volto pelo amor. Já estou com outra roupa. A galera toda trocou de roupa. Ponto aí no chão. Já voltou a ser menino. Então, a gente já fez a apresentação. Já fizemos a apresentação. Agora estamos aqui aguardando. O que que foi? Eu chamo de ating. Ah. E aí estamos aqui aguardando o resultado de quem vai ganhar, gente. Eu. Em segundo, né? Porque eu sou em primeiro. Então é isso, irmãs. Já volto aqui daqui a pouco com um grito de guerra. Pergou nenhum. Amigas, fim das gravações. Está todo mundo aqui tenso. Nossa, a gente está muito ansiosa. É agora que sai a notícia. Lucas está ali. Gui está dando uma entrevista ali. Ai, irmãs, isso é o que Deus quiser, entendeu? Está entregue, amiga. Está entregue. Isso aí. Ai. Já já eu volto aqui gravando. Peraí, pelo amor de nada. Que a gente ganhou, Vi. Peraí. Ai, meu Deus. Eu estou na frente do galo hoje. Gente. Ai, vou ficar louca. Já estou enchendo a cara. Ai, gente. Graças a Deus. Olha, quatro anos aqui na internet. Quatro anos lutando. Quatro anos fazendo conteúdo para vocês. E a minha hora chegou, irmã. Graças a Deus. Papai do céu, fazer as coisas certinhas. Tinha que ser meu. São outras coisas que não tinha que ser meu. Não tinha que ser meu, entendeu? E é isso, gente. Um ano trabalhando aí com a marca, junto com a Biostratos. Então vocês vão ver eu falando muito da Biostratos aqui no meu canal e todas as minhas redes sociais. E eu estou feliz porque, como eu falei, eu volto a repetir sem alguém que não assistiu o vídeo. É uma vitória para mim porque todo mundo que trabalha com a internet, a gente sonha em assinar um contrato, sabe? Ter algo fixo. E isso aconteceu. Ai, gente. E graças a vocês também. Porque vocês, nossa, me ajudaram muito. Pelo amor de Deus, gente. Ganhou cada diferença de três pontos, gente. Três pontos. Spice Girls, cara. Spice Girls, cara. Ai gente, tá todo mundo aqui comemorando a festa, já estou toda suada, com o pé no chão, porque eu não sou fina. Bom dia, minhas amigas, gente, ó, a mídia foi embora porque o voo dela foi 5 horas da manhã, são 9 horas, aí eu já estou saindo aqui do hotel, mano, estou muito feliz, muito feliz. A minha ficha real ainda não caiu, eu acho que vai começar a cair quando eu receber as informações que eu tenho que fazer, né, pra trabalhar. Mas é isso, gente, estou voltando pro meu Rio de Janeiro, vou dar continuidade de vlog porque amanhã tem o meu primeiro show, o pé no show, e eu quero registrar aqui pra vocês. Minha amigas, a gente vai voltar pro Rio de Janeiro agora. Gente, eu tô passada, sabe por quê? Eu vim com uma mala e uma bolsa, eu estou voltando com duas malas e duas bolsas de mão. Eu tô com medo porque eu não sei se eu vou conseguir despachar, porque como eu ganhei, a pessoa que ganhava em primeiro lugar, eu nem contei isso pra vocês aqui, né, pra passar no programa, a pessoa que ganhava em primeiro lugar, ela ganhava uma viagem também, eu abri mão da minha viagem pra dar pro meu amigo, que eu fiz amizade dentro do reality. E aí, eu vou explicar melhor pra vocês, é porque o outro tava todo emocionado que eu só falei pra... E aí, eu ganhei a mala. E a mala é maravilhosa, né, irmãs? Ah, eu vou ter que levar essa mala pra casa. Essa rosa já era minha, aí eu ganhei essa vinho. Achei ela bem chique. Mas enfim, não vamos ver se eu vou conseguir despachar. Estou aqui na fila pra poder despachar minha mala. Ardôr, né? Vamos ver se eu vou conseguir, gente. Ah, meu Deus. Diz que é caríssimo se passar o peso. Eu coloquei a outra bolsa dentro dessa mala aqui, na fé do Senhor, sem cadeado. Então, amarei que as pessoas sejam boazinhas e ninguém pegue nada. Mano, que cagada. Eu ia ter que pagar 140 reais. Ai, meu Deus. Eu só tinha direito a... Dependente... A minha mala não passou o peso. Eu até vi uns 3 quilos. Mas na minha passagem, eu só tinha direito a uma bagagem. Eu não podia levar duas. Aí o cara foi com o meu rostinho. Ele, ó, vou liberar. Gente, disseram que é a segunda vez que isso acontece. A primeira vez a minha bagagem, eu voltando de São Paulo, minha bagagem incedeu. Aí era uma enviada. Ele foi com a minha cara. Ele, ó, vou deixar dessa vez. Mas na próxima vez você paga por excesso. Eu, ai, bigota. Aí dessa vez o cara foi com a minha cara de novo. Ele, ó, vou deixar você passar dessa vez. Gente, 140 reais. Muito caro. Porque a mala tá leve. Realmente, não tem nada na mala. É só a mala, entendeu? Ele, ó, vou deixar dessa vez que a mala tá leve. E aí você vai... Ai, meu Deus. 140 reais, gente. Ai, a gente se faz chover da água. Deu em nada. Graças a Deus. Vamos pra parte de... Ai, eu sempre esqueço... Claro, gente. Olha que maravilhosa. O que eu encontrei aqui? Meu irmã, isso é o sucesso chegando. Sendo reconhecida pela... Pela tensão que trabalha aqui no aeroporto. Ai, que legal. Agora vamos passar pro negócio pra ver que eu não tenho nada. Aqui tá tudo sob controle, graças a Deus. No dia que eu vim pra cá do Rio de Janeiro, mano, eu me assustei. Mapa, mais de 200 pessoas. Quase que eu perdi o voo. Ó. Eu sou a próxima. Já estou aqui na ala do embarque. Aí agora tá tudo sob controle. Vou tomar meu café da manhã, que eu não comi nada lá no hotel. Que eu fiquei traumatizada, gente. no dia que eu vim pra cá. Porque quase que eu perdi o meu voo. Vou comer no... No mesmo lugar que eu comi da outra vez. É caro, mas é bom. Hoje eu tô aqui tomando meu cafézinho da manhã. Tudo bom. Lá vamos nós. Voltando pro Rio de Janeiro. E já já continuo vlogando pra vocês. Assim que eu chegar lá. Meu pai e mozão tava esperando. É isso aí. Já estou aqui vendo o avião. Já na linha de novo. Já já brincou. Gente, vocês não sabem quem tá aqui dentro do meu avião. Nossa, hoje eu fiquei destruturada. Eu encontrei o Paulo Gustavo. Aí quando eu olhei assim, ele passou a ser por mim. Foi tarde demais. Encontrei um menino daqui de São Paulo, que é youtuber. Que a galera do Instagram reconheceu ele. Aí ele mandou um beijo pra vocês. Pras tesudas. E aí eu entro no voo. Tô de cara com quem? Com o Tiaguinho. Aí eu olhei assim e eu... Só que aí eu fiquei com vergonha. Ele tava sentado mexendo no celular. Aí é isso, irmãs. É só que no... No meu voo econômico... Não dá em nada. E tô indo pra Iguaba. Vou descer no aeroporto e vou direto pra região dos Lagos. Continuo assistindo vlogs. Pediram vlog, agora vai tomar ali vlog. Galera, já tô aqui no carro. Acabei da região dos Lagos. E aí, pessoal, vai vir que eu vou... Não, vai vir pro canal, pai. Quando eu postar, já passou. E aí, meu pai vai falar pra vocês como foi a reação dele quando ele descobriu que eu ganhei o reality. Vai, pai, conta. Tô no borrageiro trabalhando. Abri o borrageiro de manhã. Falei, ela gravou o programa. Gravou ontem, afinal, vou ver. Aí, daqui a pouco, tu tá com o cheque na mão. Tá aí, eu igual babaca puxando o zoom. Porque eu mandei bumerangue. Ele não conseguia ver. Eu não conseguia ver. Aí, daqui a pouco, eu subi e tá assim... Pai, ganhei, pai! Tô indo, ó, porra, de um grito. Eu falei, fecha essa porra que eu tô indo embora. Ela ganhou! Meu pai fechou na hora, o borracheiro! Ela ganhou! Aí, a galera ganhou o quê? Ela ganhou, porra! Ah, que maravilhoso! Estamos na caminha de Guaba. Vou finalizar esse vlog só amanhã, hein? Pra vocês acompanharem como tá sendo meu final de semana. Temos uma parada aqui pra poder comer. O papai tá cheio de fome, Tadinho. Estamos no meio da estrada, na caminha de Guaba Grande. Já começamos nossa divulgação. Olha ela, muito abusada! Acabei de pendurar a vergonha aqui na Casa da Picanha, que é um dos nossos apoiadores do show de amanhã. E a gente vai começar a distribuir o Fly por aqui, porque a gente é desses. Meu divulgação aqui é a alma do negócio. Olha aqui os Flyers, galera. Vamos tirar os Flyers agora. E no verso do Fly, ó, tem todo mundo que tá ajudando aí o show. Bom dia, gente! Já estamos aqui no carro. O papai tá ali atrás. E aí, papai, tá animado? Claro! Vamos fazer as últimas divulgações na rua e vamos acompanhar o carro de som que a gente pediu. Aí, tomara que eu consiga pegar ele pra filmar pra vocês verem como é que tá sendo. Gente, amor. Tem lugar pra... Tem! Paramos aqui na Casa da Picanha pra poder pegar o banner e colocar lá e fechar a casa de festa pra poder sinalizar que é onde vai ser o show. Bom dia! Eu confesso que hoje tá muito difícil de eu parar pra poder gravar vlog. Ano que vem a gente tá com uma produção, né, irmãs? Aí eu vou ter tempo de ficar gravando. Mas tá uma correria louca. Vou só resumir o dia de hoje. Bem, de manhã acordamos. Aí vimos que o tempo melhorou. Porque a gente tava até com a ideia de cancelar o show hoje. Porque aqui na região dos lagos foi constatado como calamidade, caso de emergência, porque muitos pontos alagaram. E aí, como o tempo acordou, o São Pedro colaborou com a gente. A gente tá arriscando fazer o show. Eu sei que vai ter muita gente de outras cidades que não vão poder vir, que falaram que queriam muito vir porque estão ilhados. Enfim, gente. Aí fomos pra rua, como vocês viram. Aí a gente panfletou. Vimos o carro do sol, tudo ok. Fui fazendo stories. Eu não gravei vlog. Aí vamos lá. E eu almocei. Aí almoçamos voltando pra casa. Já voltei já pra me arrumar. E aí eu tava terminando de me maquiar. O Jeff me ligou. Aí tô indo lá com o Mu buscar ele. Aí a gente vai voltar aqui pra casa. e vai terminar de me arrumar. E estamos indo pro salão, gente. Então é isso. Continua assistindo o vlog. Se inscreva no canal e deixa o seu like. Ai, gente, o dedo se assuja. Direita. Gente, já estamos... Um pato nadando aí, cara. Um pato, um pato nadando. Pato na lagoa de Guapa. Já viu, já viu? Já vi. Tu viu ali, Tiago? Um patinho preto nadando pra lá e pra cá. Já estamos no carro. A caminho do show. O Jeff e Maria tá aqui só na batatinha dele. Só na batatinha. Junto com o meu pai. Vai me ensinar a dirigir. Que vai fazer o quê, Jeffy? Vai me ensinar a dirigir. Gente, já pensou um vídeo desse? Vou fazer o meu, Jeffy. Aí tu vai romper um pra esse vídeo aí. Vou colocar minha galinha pra fora. Já estamos na caminho lá da casa de festa. E é isso aí, gente. Eu sou a Camila Roçado. E bem-vindo mais um... Vira a Cô! De palma pra vocês! Gente, então. Chegando o fim aqui de mais um vlog no meu canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ter passado aí um... Nessa semana. Esse final de semana, né? Comigo, gente. Toda descabelada. Toda bagunçada. Mas é isso. Comecei no carro. Vou finalizar no carro. Estamos aqui, ó. Papai tá lá atrás já tirando teu cochilo. Jeffy e Farias também tá ali. Valeu aí. Com o papai. O show foi muito bonito. Gente, muito legal. Muito obrigada a todo mundo que compareceu. E é isso, galera. Se você é um novo ou novo, se inscreveu no meu canal. Me siga nas redes sociais. Que tendo os próximos, qualquer novidade, eu aviso por lá, tá? Um beijão, minhas amigas. E até o próximo vídeo. Tchau!